Para mim foi maravilhoso participar, porque isso comprova, inclusive, entre várias outras coisas, que a humanidade está mudando, que a gente está podendo falar sobre muitas coisas boas que vão ajudar milhares de pessoas, homens, mulheres, não só mulheres, mas homens também, crianças, adolescentes, adultos, idosos também, que eu acho que isso é para todo mundo. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite e espero poder estar ajudando cada vez mais a todos.